Nossa atividade hoje chama Pula Bastão Você vai precisar de uma vassoura, um rodo Você vai desenroscar e vai ficar só o bastão, tá bom? Vai fazer atividade você e mais uma pessoa Pode ser a mamãe, o papai, o seu irmãozinho Quem tiver aí com você na sua casa Então primeiro, você vai colocar o bastão no chão E vai pular com os dois pés Do lado Do outro lado Agora você vai pular de um pé só Pé direita e pé esquerda Agora você vai pular de costas E pra brincadeira ficar mais divertida Você vai pular agora com o bastão mais alto Vamos lá? Agora você vai pular de costas Oi Lá no fórum, nós da equipe de educação física Queremos saber como que vocês estão nas atividades Se vocês estão conseguindo fazer Se vocês estão gostando Queremos saber de tudo Combinado? Responde lá no fórum, beleza? Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!